Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, saiu uma nova demo do Final Fantasy XVI, a gente vai dar uma olhada aqui, o vídeo tem 48 minutos, só que a gente não vai reagir a tudo, vamos dar uma olhada só para ver se a gente pega alguma coisa aqui, como é que está, se melhorou um pouco, porque as últimas gameplays do jogo, pelo menos a mim, não agradaram tanto. Mas o Final Fantasy é um grande triunfo da Square, que vem patinando lançamento após lançamento. O jogo vai sair esse ano para Playstation 5 e também PC. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo se você gostar e vambora lá. Simbora! Special thank you to Square Enix for the press demo footage. This gameplay demo of Final Fantasy XVI is going to be different from the official release when the game comes out. This was specially put together in a unique way, so some abilities are going to be given to the player earlier than you normally would get it in the game. Está parecendo um Dark Souls mais bem feito, né? Vamos dar uma olhada como é que vai ser o combate do game. This footage is from about 5 hours into the game, so it's a bit of a ways in. They're all empty. And? You're gonna give up? Clive and Torgul, along with Cid, are sneaking into the Royal Walud Army Base, and are searching for a dominant. Maneiro ali dar perceber a iluminação perfeita do... Now, personally, I don't like to play with adaptive triggers enabled on PS5 for multiplayer games. But in single-player games, I most definitely will be using them, and that will for sure be the case with Final Fantasy XVI. Everything from the trigger fields mimicking the heavy gates, and the subtle vibrations from playing the game, will be a whole different experience in itself. The game was designed to include those details. Now, it's important to note that with the combat, I believe that Final Fantasy VII Remake has one of the best, if not the best, combat systems that Square Enix has ever developed. And a lot of people will be looking at that and comparing it with Final Fantasy XVI, which I understand. However, one thing to note is that I believe Final Fantasy VII Remakes and Rebirth's system will be a more grounded experience simulating turn-based and multiple team functions, whereas Final Fantasy XVI aims to be a more fluid pickup-and-play experience, where you can master it at a higher skill level. Cara, isso é chatíssimo, cara. A porra tá avisando que o boneco cai no chão e deixa um loot ali. É sensacional. Tem que ver também como vai ser o controle, né? A responsividade do controle no jogo, porque... A mulher parece meio durão. Ó, o jogo tá sem corte. Sensacional, né? Não tem nada na... Chato essa porra. Não tem nada no HUD do jogo, né? Caralho, maluco, que porra chata, cara. Bora, filho. Bora, filho. Bora, filho. Bora, filho. Eu não sei se... Essa corridinha dele, né? Não sei se a câmera tá muito longe do personagem, né? É... Também é pra não ficar igual a... Tá maneiro. Puta que pariu, cara. Deixa o cara aprender a jogar o game, filho. Sozinho. Bom, o combate tá maneiro, cara. Ok. O personagem... Tá um personagem... Parece um personagem sério, né? Pô, tá... O jogo tá maneiro, cara. Me parece melhor do que o que a gente tinha visto da outra vez, né? Que quando eu vi o... Aquela gameplay no State of Play, eu fiquei meio assustado com o jogo, cara. Agora eu tô achando maneiro. Puta que pariu. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Tem que tirar isso, cara. Meu Deus do céu. O vídeo tem 4K. Mas é claro que perde sempre qualidade, né? No YouTube. É... Eu não tava ligado que esse jogo ia sair também no PC. Pra mim, ele ia ser um exclusivo do Play 5. Né? Então, ele saindo no PC. Mais um jogo que provavelmente eu vou jogar no PC. Ao invés do Play 5. Né? Pra não ter problema de não... De ter que diminuir gráficos. Jogar em 30 quadros. Não sei como é que vai ser. No PC. Os jogos da Square saem zoados no PC, mas... Dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. Se o seu inventário está completo, você vai ver na parte da direita. Ele vai auto-utilizar no Clive para você. Nada maior, mas... Eu realmente gosto. Essa próxima parte aqui, como Clive, Sid e Torgle fizeram o caminho mais profundo. Ou, into the army keep. They finally come across what they've been looking for. I'm not gonna talk here to ruin the experience for you guys. So, I'm gonna let you guys enjoy this masterful sequence. Cara, tá muito bonito, cara. A little light for prayer, isn't it? Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god? Oh, my God. I was waiting for you. Not for too long, I hope. Call this for a mid-night chat. Acho que o Ary tava precisando de um jogo assim, né, cara? O Lobão não gostou dela, não. O Lobão não gostou dela. Ou o que você quer. Eu só sei o que você tinha falado. Que você estava cansado de correr. Que você só queria ser livre. Livre de tudo. Você não estava mentindo para mim então, então o que mudou? Eu não achei muito que a voz desse cara combinou com o rosto dele. Vocês acharam isso? Deixa aí nos comentários. Eu uso meu talento para minha vantagem e você me dizia que há uma maldade nisso? Se não há desculpa, então por que você se sente tão desculpa por você? Uma conversa desculpa, senhor comandante. Eu era uma fã de acreditar que você poderia ter mudado. A única pessoa que eu me sinto desculpa é você! Eu não posso fazer isso mais. Se você estivesse entre nós. Caralho, a mulher vai virar um... Um... Um demônio, quer ver? É uma escolha. Adeus, Dolphys. Japonês, né? Caralho, isso virou o Severoth. Caralho, vai criar asa também? Caralho. E aí Porra, cara, será que esse jogo pode ser um RPG foda, hein? Porque tá precisando, né? Tanto um Final Fantasy quanto um jogo de RPG maneiro, né? O Hogwarts Legacy parece que é pra criança de 12 anos. Ih, matou o maluco. É, matou o maluco, que te parece. Né, o... Pô, tá precisando, né, de uns personagens maneiros, de uns vilões icônicos, né? Pô, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9. Tem tantos personagens maneiros, cara. Dez eu parei na metade, né? Os outros... O 13 era horrível. Jogava sozinho pra você. O 12 eu não gostei. Né, o... O 15. Do Jap Street Boys. Talvez um dia eu jogue, né? Mas, porra, esse aqui tá me parecendo que tá maneiro, cara. Parece que a Square... Acertou a mão, hein? Nossa, mano. Que esquiva foi essa, mano? Caralho. Aí é foda. Tá bem feito o jogo, cara. No 4Kzão vai ficar... Vamos ver como é que essa porra vai tá... Primeiro, no PC vai tá rodando todo zoado, né? Óbvio. Vai sair todo zoado, como todo jogo da Square. E no PlayStation 5... Vamos ver se ele vai... Rodar liso, né, cara? Eu não sei se sair junto. Né, ou se sair primeiro no PS5. Se sair primeiro no PS5, eu vou jogar no PS5. Mas se sair junto... Provavelmente... Provavelmente eu vou jogar no PC. E aí vai ser aquela porra, né? Mais um jogo que vai manter o meu Play 5 desligado. Né? Bom, vamos pular um pouquinho mais aqui. Porque o vídeo é grande. Vamos ver se é... Se não tem spoiler. Vamos pular aqui pra... Pra outra parte. Pra gente não... Não ver o que acontece nessa sequência, né? Vamos lá. Tá bonito, né? Quando eu falava do Dark Souls, que eu queria uma evolução. Eu queria uma parada assim, no Elden Ring, né? No caso. Né? Uma parada graficamente melhor e tal. Poderia ser até como foi no Demon's Souls, né? No... No remake. É muito melhor do que eu... E eu reclamei do Demon's Souls, hein? Porra. Imagina o Elden Ring com gráfico igual o do Demon's Souls. Cara, será que esse jogo aí vai ser... Porra. Será que a Square acertou a mão, cara? Depois de patinar tanto. Porra. Tirar isso da tela, cara. Caralho. Meu Deus do céu. Porra. Aí se não tira o que eu fico ali rodando. Acho que esse é o final do game. Acho que eles estão mostrando já o final do game, hein? Pra você não precisar assistir no BR. Você me ligou! Por que? É ele mesmo, quer ver? Não. Eu senti falta nesse game de dar pra você fazer o teu próprio personagem, cara. E botar uma cara genérica nele. Pô, se o cara não acerta aquele botão ali naquela velocidade ali também, né? Senti falta disso. Dá pra mudar a cor do cabelo do cara, do player. É, o inimigo grandão não tá tão maneiro como os da From Software, né? Ok. Isso aí é foda. Aperta o botão, filho. Pra tu vencer esse cara, tem que apertar o botão. E dar muito poder. Olha lá. Aperta, caralho. Rapidão. Apertando ali que vai dar poder pra caralho. Foda, né? Hoje em dia o combate... Pelo menos no Final Fantasy. No Final Fantasy VII Remake ainda teve alguma estratégiazinha ali. Mas não é como antigamente, né? O combate de turno que tu tem que... Pensar um pouco mais, né? Aí é porradaria. Agora, não sei se a gente vai ter... Óbvio, né? Vai ter outros caras que acompanham ele, acredito. Tinha aquele lá, né? Vamos pular mais um pouquinho aqui. Ainda é o mesmo? Não, esse aqui é o Garuda. Não, caralho. A gente virou o Infrid. A gente só assiste? Que porra é essa? Chamou o Infrid. Não, é a gente que tá controlando mesmo, ó. Quadrado, Triangle. Porra, vai lá. Erra essa porra. Oito mil de dano. Aqui é a batalha do Infrid contra o... Ela zerou o game, eu acho. Aquele ali é o Ramu. Olha o Infrid, lerdão. Pra onde ele foi? Não, não entendi ali por que a gente tá brigando, né? Aqui a gente tá lutando contra aquela mulher, né? Benedita foi barbosa. Ó, o combate... Dura, né? Dura pra caralho. Bom... Eu... Cara, eu gostei do que eu vi. Dessa vez eu gostei do que eu vi. É óbvio que eu ia jogar o Final Fantasy XVI de qualquer jeito. A não ser que fosse muito ruim. Eu quero jogar. Vamos zerar. Me parece que tá bem maneiro. Me parece que tá um jogo... Mais sério. E... Eu espero que a squad tenha acertado a mão, né, cara? Espero. Espero que trilhe aí um caminho de... Sucesso como foi... Né? Nos anos... 90. É isso aí. Eu não quero ver muito spoiler. Eu não quero ver o que acontece com a Benedita Rui Barbosa. Aqui não tem o nome do nosso personagem, né? Não tá maneiro, cara. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês pretendem jogar. E principalmente se vocês vão jogar isso aqui no Poderoso 5. Ou se vocês vão jogar no PC. Beleza? Vou ficar por aqui. É, nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! É muito botão, maluco. Pra apertar. É muito botão, maluco.